Eu gostaria de fazer uma dedicatória e um apelo, antes de a gente começar essa entrevista. A dedicatória é para o amigo Clayton Pinho, radialista lá de Itapipoca, eu considerava como um filho que teve um acidente trágico no final de semana passada e acabou falecendo. Era uma pessoa que torcia muito por mim, pelos times onde eu estava, e que participava ativamente de todos os jogos do ferroviário, sempre procurando saber como é que estavam as coisas. Vai com Deus, amigo, e que Deus vai lhe receber com os braços abertos. O apelo que eu tenho a fazer é para o governador Camilo Santana. Governador, olhe pelo ferroviário, nós estamos numa competição muito difícil, a gente quer jogar no nosso estado, na nossa cidade, aqui no Castelão. Veja, reveja essa situação toda, para que o ferroviário possa fazer os três jogos que tem dentro de casa, aqui no Castelão. Isso não vai acabar com o campo, eu garanto a você. Em cima daquilo do seu apelo, você acredita que o ferroviário tem um desempenho melhor mesmo, jogando na área no Castelão? Eu não acredito, não, eu não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvida que o ferroviário aqui, ele consegue desenvolver um melhor futebol. Então, nós continuamos na luta, nós achamos que estamos sendo injustiçados, vamos continuar na luta para que o ferroviário mande os seus três jogos que tem ainda nessa fase, aqui na área no Castelão, e se Deus quiser, se classificar e ter outros jogos da outra fase também. Agora, falando mesmo do jogo, fala da importância de vencer nessa rodada, contra um grande time, um jogo que vale bastante aquela posição ali no G4, né? Foi importante demais a vitória, porque nós íamos pressionados pelos últimos resultados. Muita coisa, interferindo, às vezes até fora de campo, e o time vinha fazendo boas partidas e deixou escapar algumas vitórias, entre elas duas dentro de casa, que estavam atrapalhando a nossa trajetória. Essa última partida fora de casa, nós não jogamos bem contra o Botafogo, nós tivemos também a inferioridade numérica no segundo tempo, acabamos pegando uma derrota, e pela primeira vez a gente poderia sair do G4. Então, essa vitória era preponderante e era importantíssima, né? O time foi brilhante, foi um time competitivo, como a gente gosta que o ferroviário seja, e o jogo acabou sendo dramático no final, porque enfrentamos realmente uma equipe que vinha de três vitórias seguidas e que vem fazendo uma excelente competição. O placar traduziu o volume de jogo ou 1x0 foi pouco? O placar do jogo, ele reflete muito o aproveitamento, né? Então, nós não tivemos um aproveitamento bom, nós tivemos um bom volume de jogo, uma intensidade forte, somente no primeiro tempo, e o time foi, digamos assim, competente no final, de, quando necessário, marcar muito forte na frente da sua área, e acabou conseguindo a vitória. O jogador ausente no jogo tem que dar apoio a quem entra. Mas até que ponto a marcação e a pegada do Hulk fez falta nessa partida? O Hulk é um excelente jogador, a gente sabe disso, né? Mas eu sempre digo, e já falei em outras entrevistas, que nós não conseguiremos nada com apenas um 11 titular. Nós temos que ter 36 jogadores titulares, que é o número que nós temos no nosso elenco. Todos os jogadores têm que estar aptos para, na hora que for utilizado, possa realmente ajudar o ferroviário a conseguir os resultados e alcançar o seu objetivo. Marcelo, hoje, de certa forma, você trocou um esquema diferente, com dois pontos, o Siloé do um lado e o Wesley do outro. Foi alguma forma de surpreender também o Remo, onde todas as equipes já se conhecem, já se estudaram bastante? Não, o Wesley estava machucado, né? Então, em outras oportunidades, ele já havia jogado. Dessa vez, eu optei por colocar o André pelo meio, para a gente ter uma melhor pegada no meio. E eles dois são dois jogadores que eu pedi a contratação, porque são dois jogadores que têm qualidade. Estou me referindo ao Wesley e ao Siloé, e que hoje foram importantes para que nós saíssemos vencedores. E aí E aí E aí E aí E aí E aí